A Western Digital, que é um dos maiores fabricantes de HD no mundo, ela possuía uma linha com seis modelos de HDs. O primeiro modelo, que era da linha Green, que era o mais baratinho, o mais econômico, o que utilizava peças de pior qualidade, acabou saindo de linha. É muito difícil você achar um HD da Western Digital da linha Green. Os modelos que são mais utilizados hoje são da linha Blue, que são modelos que você usa em computador pessoal, são modelos mais simples também, mas são melhores do que da linha Green. A linha Green acabou apresentando diversos problemas, acionamentos de garantia, então eles descontinuaram essa linha e mantiveram a linha Blue. Então quando você vê um HD da Western Digital da linha Blue, é um custo-benefício, ele é bonzinho. Acima dele, a gente vai ter a linha Purple, que é uma linha específica para câmeras de segurança. Esse HD aqui foi projetado para trabalhar 24 horas durante sete dias na semana, mas ele inclusive tem uma tecnologia específica para gravação de vídeos. Ele tem uma tecnologia de que ele não corta o vídeo na hora da gravação. Então se porventura você tiver várias câmeras gravando a imagem aqui ao mesmo tempo, porque lembrando que ele não grava a imagem de uma câmera, ele grava a imagem de várias câmeras ao mesmo tempo. Então esse HD aqui, ele é muito show de bola e custo-benefício, visto que o azul, ele é bom para uso doméstico, mas esse aqui para um uso mais intenso seria o mais recomendado. Existem ainda outras linhas, que é a linha Black, que é uma linha mais rápida, ela tem uma rotação do disco aqui um pouco maior, ele tem mais memórias cache, e é mais voltado para quem trabalha assim, precisa de mais confiabilidade dos documentos, como imagine um escritório de engenharia, arquitetura, que você tem lá diversos projetos de AutoCAD, de AutoCAD Revit, renderizações de imagens, então aquele HD da linha Black seria o mais indicado. Existe uma outra linha, que é a linha mais famosa, que é a linha Red. Esse é utilizado para servidores e para funcionar também em NAS, que é o chamado NAS, onde você tem servidores de HD, que você coloca esses HDs da linha Red, eles têm uma durabilidade muito maior do que esses outros que eu falei, obviamente o preço dele também é um pouco mais elevado, mas é um HD de muito boa confiabilidade, durabilidade e tempo de resposta, então ele consegue realmente ter uma leitura muito boa, leitura e escrita. O melhor de todos e o mais difícil de você encontrar é o HD da linha Gold, e normalmente é utilizado em servidores, muito difícil de você encontrar para pessoal. Galera, mais uma coisa, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de onde eu comprei esse HD, mais uma vez lembrando, se vocês comprarem pelo nosso link, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. Galera, a dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de verificar a sua inscrição em nosso canal, deixar aquele like e ó, valeu! Tchau!